Tu sorriste para mim O mundo ficou bem melhor Quando eu te falei Amor Nós sentimos os dois Que amanhã vem depois E não no fim Deus apoiá ajudar agora Quando eu te falei Amor Tu sorriste para mim O mundo ficou bem melhor Quando eu te falei Amor Nós sentimos os dois Que amanhã vem depois E não no fim Quando eu te falei Amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei Amor Nós sentimos os dois Que amanhã vai depois E não no fim Amor 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 Amor